Aquilo que Deus tem é bem maior que eu Maior que a história que você escreveu O que Deus preparou pra te entregar Homem não pode medir, se perde só em tentar Israel se confundiu quando o dono se sentiu Nas promessas que o Senhor lhe entregou Mas quando reconheceu que só o Senhor é Deus, a vitória cantou Toda tempestade vem pra avisar que a balança é possível Deus não desejou o seu fim Hoje Deus está falando Filho, você pode tudo em mim Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle E a vitória vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luz é um nível a mais Um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem Eu creio Eu creio Eu creio Deus Toda tempestade veio Pra avisar que a balança é possível Deus não desejou o seu fim Hoje Deus não desejou o seu fim Hoje Deus está falando Hoje Deus está falando Filho, você pode tudo em mim Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle Que a vitória vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luz é um nível a mais Um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem Ele é fiel pra realizar Tudo que um dia te prometeu Sua descendência é de Abraão Você é um escolhido de Deus Se em meio ao vale estás E não tens ouvido ao vosso Senhor Se levante que a palavra De vitória chegou Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle E a vitória vem Vai ficar Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luz é um nível a mais Um degrau pra chegar Vai ficar tudo bem 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 Vai ficar tudo bem. Aleluia. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Não importa o tamanho do teu problema e da tua dor. Vai passar. É só confiar no Senhor. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus. Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Não se desespere. Confiem. Aleluia. 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 Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Na tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar meu irmão Vai passar, vai passar Não se desespere, vai passar Aleluia Não se desespere, vai passar Ele nunca te abandona Ele nunca te abandona Em todos os momentos Ele sempre, sempre vai estar contigo Ele não desente de você Quem sabe o que te resta agora É uma noite frustrada Um barco vazio Um barco vazio Um semblante triste E redes lavadas Jesus não estava no barco vazio Jesus não estava no barco de Pedro A sua fé O barco pode até estar vazio agora Mas sua promessa ainda está de pé Jesus te surpreende Quando tu pensas que tudo acabou E que não tem mais jeito A falta de peixe, meu filho, se tornou Um cenário perfeito Se entrega por inteiro Jesus te surpreende Não deixe o mundo ser protagonista da sua escola Você herdeiro, comprado com sangue Não há quem revolta Você só vai viver milagre, filho Se você não desistir agora Prepare Prepare Pra viver milagres Prepare Pra viver a novidade de Deus Jesus não estava no barco de Pedro Só mete pra ocupar o espaço vazio Jesus está usando aquela circunstância Pra preencher o coração de um filho Não desista agora O mundo não pode influenciar a sua fé O barco pode até estar vazio agora Mas sua promessa ainda está de pé Jesus te surpreende Quando tu pensas que tudo acabou E que não tem mais jeito A falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito Se entrega por inteiro Jesus te surpreende Não deixe o mundo ser protagonista da sua escola Você é herdeiro Você é herdeiro, comprado com sangue Com a que revolta Você só vai viver milagre, filho Jesus te surpreende Jesus te surpreende Quando tu pensas que tudo acabou Você é herdeiro Você é herdeiro, comprado com sangue Não há quem revolta Você é herdeiro, comprado com sangue Você é herdeiro, comprado com sangue Aleluia Aleluia Não desista Não desista Não desista Não desista Se tem coração Se tem coração grato Vai adorar Vai adorar Vai adorar Ferido Lá no chão Estava eu Esperando Alguém vir me socorrer Tempor Tempor Me passou Não me ajudou Mesmo vendo Eu a ponto De morrer Ai, Jesus, chega e muda tudo, Otávio Me disseram Que enquanto eu estava lá O viajante De bondoso coração Te vendo caído Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu De uma profunda compaixão E olhou E chorou Com amor E falou Vai ficar tudo bem Olha só O pior já passou Me pôs Me pôs em seus braços Curou E as feridas Das cargas Da morte Ele me Arrampou Sua voz Tão suave Eu posso ouvir Eu posso ouvir Dizendo Que ainda Não era O fim Salvou Minha vida E se foi O meu grande herói Meu grande herói Não tinha cavalo branco Armadura Reluzente Nem espada Nem escudo Meu grande herói Era humilde Eu pensei Mas o seu Ele é o rei Homem exclusivo De tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me agancou Nas mãos da morte Nem vi O gosto Dele Meu grande herói Meu amigo Mais fiel Me salvou E foi Para o céu Jesus Triste É o nome Dele Obrigada Nazareno Se não fosse a cruz Eu não estaria aqui Se não fosse tua morte Eu não teria vida Obrigada Obrigada Nazareno Ora baixou E cai Me disseram Que enquanto Eu estava lá Estava lá O viajante De bondoso Coração Me vendo Caído Sobre aquele chão Se encheu De uma profunda Compaixão E olhou E chorou Com amor E falou Vai ficar Tudo bem Olha só O pior Já passou Me pôs em seus braços Curou Minhas feridas E as garras Da morte Ele me Arrancou Sua voz Tão suave Eu posso ouvir Dizendo Dizendo que ainda Meu grande herói Meu grande herói Meu amigo Meu amigo mais fiel Meu amigo mais fiel Me salvou E foi pro céu Jesus Cristo Jesus Cristo É o nome dele Ele é Jesus O amado O amado da minha alma O teu nosso Meu grande herói Nós te louvamos Nós te louvamos Nazareno Bom samaritano Nós te louvamos Nós te louvamos Senhor Aleluia Aleluia Eu te amo Jesus Nem o ouro do mundo inteiro Poderia pagar Esse amor imenso Amor lindo Amor sem igual É o amor de Jesus Fiquei meditando no canto sozinha Pensando em tudo que me aconteceu Em toda a minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim tantas fragilidades Fraquezas, defeitos que é de fazer dó Deus olha pra mim e também vê o mesmo Sabe que eu não passo de um pouco de pó Mas eu te amo Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Oh Deus Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria E como eu te daria o que pertence a ti Não posso te dar o que já é teu Mas posso tomar uma decisão Vou te adorar pro resto da vida Entregar pra sempre o meu coração Oh Deus Sei que não mereço Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou o fraquinho Mas eu te amo Mas eu te amo Oh Espírito Santo Mas eu te amo Oh Espírito Santo A vida Ele me deu Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Sei que não mereço Sei que não mereço Quero ter o teu carinho Também reconheço Eu sou o fraquinho Eu sou o fraquinho Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Eu te amo Nazareno Obrigado Jesus Aleluia 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 Aleluia